Coloca a musiquinha da positividade, porque tá aqui ó, Espaço Ligno, Psicologia e Neuropsicologia. Com mais de seis anos no mercado e os melhores especialistas em psicologia e neuropsicologia, o Espaço Ligno oferece o serviço de terapia, avaliação, reabilitação neuropsicológica. O Espaço Ligno atende crianças a partir de dois anos e meio de idade, é importante. Adolescentes e adultos também. Então se você tem alguma suspeita de TDAH, autismo, esquizofrenia, dislexia, Alzheimer, entre outros transtornos cognitivos, entre em contato com o consultório Espaço Ligno e marque logo a sua avaliação neuropsicológica. Somente com essa avaliação você conseguirá um diagnóstico preciso, que poderá, claro, descartar ou validar algum transtorno cognitivo. Os profissionais da Ligno têm uma estratégia individual e apropriada para cada paciente. Então corre, entre em contato agora. O número, o código 719-8705-9009. Eu vou repetir, 71 é o código, 98705-9009. Ou acesse o QR Code que tá aqui na tela. Você também pode entrar no Instagram, arroba Espaço Ligno ou arroba Cirologia. É muito importante pra você pai, pra você mãe, pra todos, né? Pra que a gente possa aí tirar algumas dúvidas em relação a todo esse processo.